Fala galera, aqui o Thiago do descontopassageseares.com.br No dia de hoje, dia 12 de agosto de 2021, uma quinta-feira Eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas pra vocês Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o super feirão de passagens que tá rolando hoje Gol Azul e Latam com preços excelentes, a partir de R$218 você já faz viagens ida e volta Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todos os macedos, pulo do gato E tudo mais pra você pegar uma viagem extremamente barata no dia de hoje Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseares.com.br E ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores bagatelas Pra você sempre pagar mais barato, mais confiança, com mais tranquilidade Sempre acesse esse site do descontopassageseares todos os dias Pra não ter erro, tá bom? Além disso tudo, eu também tenho um site completo Além disso tudo, eu também tenho um curso completo de milhas aéreas É o milheiroprofissional.com.br E esse é um curso extremamente bacana, extremamente completo Sobre milhas aéreas Você vai aprender basicamente tudo sobre como acumular milhas aéreas da forma correta Começar do zero, né? Até chegar numa quantidade de milhas onde você pode comprar por passagens aéreas e muito mais O curso é extremamente barato, tá? É acessível pra todos, qualquer um pode fazer esse curso Não tem problema nenhum E eu vou te ensinar do zero o método completo, um passo a passo Pra você começar a juntar milhas Com milhas aéreas, você troca por passagens aéreas, pacotes viagens Vale muito a pena, tá? Quem não tá acumulando milhas ainda é louco Porque vale a pena Não dá mole nisso, tá bom? É o segundo link na descrição do YouTube Você pode comprar o curso e começar a assistir as aulas, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br Descontopassagensaéreas.com.br E nesse site aqui é o meu site pessoal, meu blog Onde todos os dias tem promoções novas de passagens aéreas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse super feirão Fica comigo nesse vídeo até o final Vou te passar muita dica legal de como você pode pegar passagens aéreas no dia de hoje Antes de mais nada, a gente tem a Gol Azul e Latam fazendo um excelente trabalho As três companhias são excelentes pra viajar Eu geralmente não tenho muita prioridade em escolher Eu escolho a que tá mais barata Eu acho que o intuito do canal é que você pega a viagem mais barata É tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Com a ressalva de que a Azul realmente tá fazendo um trabalho melhor As passagens da Azul tão mais baratas e a qualidade do serviço é melhor Então se você puder pegar uma passagem da Azul, eu acho mais interessante, tá? Não sou patrocinado por nenhuma delas Quem me dera, tá? Mas é isso que eu acho, ok? Pra você pegar essa promoção do dia de hoje Ver aqui essa tela que nem eu estou aqui no momento É só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube Vai cair nessa página Eu já fiz uma seleção, uma compilação dos melhores trechos de hoje, tá? Então a gente tem passagem saindo de Recife João Pessoa, Natal, Recife, Londrina, Parintins, Curitiba, Rio, Curitiba São Paulo, Berlândia, Maceió, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Belo Horizonte São padronizados, são cidades capitais, né? Que geralmente tem essas promoções mesmas Mas o preço tá muito bom, olha só Entre R$218 e R$280 e de volta, tá? Pra esses trechos Essas são promoções de viagens nacionais Nós temos também internacionais Geralmente as internacionais são pra quase os mesmos lugares, tá? Que é Santa Cruz, Santiago, Orlando, Fort Lauderdale É... deixa eu ver... Porto, tá? E Paris E Buenos Aires também Já tinha falado Buenos Aires, né? Geralmente as passagens aéreas são mais pra América do Sul A Latam vem feito excelentes trechos promocionais A Latam, ela é muito boa nisso, tá? Em fazer viagens baratas pra América do Sul Mas, é claro que o nosso intuito aqui Eu acho que você tá procurando passagens nacionais, né? Então aqui fica as dicas aqui das passagens aéreas Que estão com preço melhor hoje nesse superfeirão Pra você pegar essas passagens aéreas Mesmo que não esteja aqui, tá? Que você quer É só você clicar no clique aqui Que eu sempre deixo pra vocês Clique aqui, tá? Que você vai cair na minha página de passagens aéreas aí Você vai clicar no clique aqui E vai cair na minha ferramenta de passagens aéreas do próprio site, tá? Do próprio site que eu faço E essa ferramenta sou eu mesmo que desenvolvo Ela é baseada em inteligência artificial Pra ajudar você a encontrar as passagens mais baratas do dia Veja aqui que ele automaticamente já pega As passagens aéreas mais baratas do dia pra você viajar Tem um pulo do gato aqui, um macete, tá? Que são essas datas Fique de olho nessas datas, tá? Porque as passagens aéreas, as companhias aéreas Elas têm datas pré-estabelecidas Que ficam mais baratas as passagens, tá? Essa é a grande dica O grande pulo do gato de comprar passagem aérea É se programar em cima dessas datas Essas datas vão estar aí na minha ferramenta Fica uma coisa fácil Tudo aí é ida e volta, tá? Então eu vou te dar um trecho clássico aqui, ó Por exemplo Se você sair de São Paulo para Maringá, tá? Se você for no dia 10 de outubro Voltar no dia 13 de outubro Você só vai pagar R$266 Vamos pegar outro trecho aqui Da Gol, ó Rio de Janeiro, São Paulo Se você viajar no dia 5 de setembro Voltar no dia 6 de setembro Ficar lá um dia Você vai pagar R$279 Então, se você pegar passagens aéreas Em datas pré-estabelecidas Pela própria companhia aérea Você vai viajar mais barato Essa é a melhor dica que eu posso te dar, tá? Não menos importante também Hoje já é quinta-feira Sexta, sábado e domingo As promoções elas ficam melhores ainda, tá? Então se você não achou passagens aéreas hoje Fica tranquilo Procura amanhã, ok? Uma coisa que você tem que fazer também É entrar no site oficial De todas as companhias aéreas Quando você for viajar Então entra no site da Voigol.com.br Site oficial da Gol Latam.com Site oficial da Latam E voiazul.com.br Site oficial da Azul Faça a busca manualmente No dia que você quer viajar E compre a mais barata, tá? Você tem que buscar Não tem pílula mágica Não tem como a gente ficar com preguiça Na hora de pesquisar Sempre olhe a passagem aérea E faça a compra Um trecho ida e volta Barato Uma base de preço Pra você ter uma ideia É entre R$200 a R$350, R$400 no máximo Ida e volta Se você está pagando mais caro com isso Aguarda Fica tranquilo Dá uma pesquisada Salve em alguns lugares Você vai logicamente pesquisar Se o lugar que você vai É muito longe Logicamente vai ficar mais caro Mas a gente tem essa base de preço Que é entre R$200 e R$400 Você está pagando sim Uma passagem barata Isso ida e volta Não é passagem só de ida Ou só de volta Tá bom? Então só pra você ficar ligado Ter uma ideia do que você está fazendo O mais recomendado também É entrar na ferramenta do Google Voos Que é o Google Flights Você entra no Google E digita Google Flights Ou Google Voos E busca Você vai cair aí Nessa ferramenta É só você clicar aqui GoogleVoos.com Barra Flights .com.br Barra Flights Você vai achar A ferramenta do Google Voos E aí você pode pesquisar Uma coisa legal aqui É que Vamos supor Vamos supor que eu estou saindo de Brasília Para Rio de Janeiro Nem sei porque ele já colocou aqui Mas vamos embora O calendário Na teoria aqui Ele já te passa As passagens aéreas Que estão mais baratas Tem passagem aérea cara aqui De R$1.000 De R$2.000 Nos próximos meses Mas tem passagens baratas também Pessoal Depende da data Que você vai viajar Por exemplo Caso clássico Vamos aumentar aqui Para ficar mais interessante Para você ver Olha só Coloquei Brasília Para Rio de Janeiro Olha só que interessante As passagens aéreas Dentro de agosto Nos próximos dias Estão caras Hoje é dia 12 de agosto É R$2.000 Uma passagem de volta Agora se você for Em setembro Já tem passagem mais barata Agora se você for Em outubro Olha só Tem várias passagens caras Mas tem uma aqui No dia 19 Que é R$345 Vamos clicar E a gente pode escolher Essas datas Para voltar Ou no dia 20 Ou no dia 21 Dia 23 27 28 Ah eu quero voltar Tiago No dia 23 Pronto Pegamos as passagens aéreas Com preço excelente R$345 E de volta É muito fácil Mexer nessa ferramenta Do Google Voice É a ferramenta Que eu te indico Você pode até Ir direto nela Então busque Nos sites oficiais Busque No Google Voice Busque No meu site Faça comparação E compre a que for Mas em conta Mais barata Para você viajar Dicas melhores Esquece meu amigo Não tem como achar na internet Não existe isso Eu estou te dando O ouro do ouro Tá bom Eu vou ficando por aqui Espero que eu tenha Te ajudado em alguma coisa Pelo amor de Deus Dá o like Se inscreva no canal Coloca aí nos comentários Nem que foi para comentar Qualquer coisa Nem que foi para comentar Comenta um joinha Tá Que já me ajuda muito A divulgar esse vídeo Para outras pessoas Muito obrigado Por tudo Um forte abraço Para você E a gente se vê amanhã Beleza? Até mais